Olá pessoal, sejam bem vindos ao canal notícias diversas, vamos falar de Bill Bill que deu aí um spoiler da campanha que ele está fazendo, que disse que ficou incrível pessoal, ele disse que agora foi finalizado e ele está muito feliz, vamos acompanhar aí um pouquinho Galera, estou terminando a campanha aqui, já vou avisar vocês, estou no limite hoje terminando a campanha, estou indo para São Paulo, o trabalho lá, e não se esqueçam no limite hoje, tem iluminação, tem todo o conteúdo bacana lá que a gente gravou para vocês, está imperdível, então não se esqueçam É isso aí galera, finalizando aqui o trampo, mais um trampo, galera da Pitbull, equipe, produção, todo mundo, obrigado aí tá, família Pitbull, mais um trampo realizado É Bill, parece que ficou um ótimo trabalho mesmo, vamos esperar aí para poder conferir e você, vai conferir o novo trabalho do Bill? Deixe aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal notícias diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo